E aí pessoal, eu sou a Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então, hoje estamos aqui pra falar sobre um assunto um pouco menos técnico Porque vocês já estão de saco cheio de isso, tipo, eu acho Eu acho, sei lá A gente vai falar um pouco hoje sobre o processo criativo Que é uma coisa meio... É legal Cara, é ótimo É uma bosta, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre como a gente faz Hoje eu trouxe aqui o Daniel Sorrentino Que é um cara aí que faz... Trabalha com moda, trabalha com publicidade, o que mais você faz? Arquitetura Arquitetura Teatro Teatro O que mais pintar Foi ótimo Tudo é possível Abre vários precedentes Depois deixa o seu telefone aí Sei lá, se quiser fazer alguma coisa e... Com certeza A galera curte essas paradas E a gente vai passar um pouquinho do que a gente faz E do que a gente acha sobre o processo criativo Porque isso não é uma coisa que dá pra ensinar Não é uma coisa que você fala assim Ah, tipo, eu vou te ensinar a fazer um processo criativo Isso é uma coisa de cada um e... Não dá pra ensinar, cara Desculpa, mas a gente vai só falar como a gente pensa Como a gente acha certas coisas e tire as conclusões de vocês Certo? Certo Só lembrar aqui que esse vídeo é um oferecimento da firstplace.com.br Essa é essa aqui, ó Da firstplace E veja lá as máquinas dos caras que tem Senão eu não ia conseguir editar esse vídeo nem fodendo Beleza? Então vamos começar aqui e falar do nosso esquema criativo Que... É a parte mais difícil, eu acho E se você não tiver criatividade Vai virar uma merda Sua foto Certo? Então vamos começar a falar aqui do processo criativo O que que é? Pra que que serve? Como é que você usa o teu processo criativo? Como é que ele é o teu processo criativo? Nos teus trabalhos, no que você faz? É, no final das contas Acho que é a coisa mais importante que tem na fotografia Acho que a fotografia acaba sendo só uma A técnica fotográfica acaba sendo uma conclusão Daquela coisa que foi pensada antes Pra qualquer imagem que eu vou fazer Eu preciso antes de mais nada ter ou uma referência Que ela pode ser uma referência se for encomendada Ou uma referência na minha cabeça daquilo que eu tô pensando Que é a diferença de você ter um projeto autoral E de você ter uma agência de publicidade Tipo, você vai fazer o teu autoral Inclusive você tem um prazo muito maior Tipo, ah, quero fazer um projeto autoral sobre Sei lá, pipa Vamos fazer foto de pipa Você pode demorar isso um ano Pra terminar, concluir e expor Ou sei lá, concluir o teu projeto E você tem uma agência de publicidade Que precisa do projeto em 15 dias E você tem que criar da mesma forma É a mesma coisa Se bem que às vezes, eu não sei se a gente Acaba misturando um pouco as coisas aqui Às vezes esse trabalho que já vem da agência Ou então do cliente Ele já vem muito, muito, muito mastigado Assim, o seu processo criativo Às vezes ele é praticamente nulo Ele é tipo só umas pinceladas finais Dá uma ajustinha aqui, uma coisa ali E você fechou o projeto Você passa a ser só o cara que tem uma ferramenta na mão Sabe? Uma pessoa que sabe O babaca que sabe mexer na câmera Que vai lá e leva pra fotografar Porque ninguém sabe mexer Eu senti um Uma apertadinha nessa parte do babaca Que mexe na câmera Mas tudo bem, vai, continua É sentimento do grosso, assim, sabe? É, não Rola muito disso Porque Principalmente publicidade Você não faz o que você quer Não é o fotógrafo que tá fazendo Tipo, você tá ajustando a câmera Dentro de um quadro que te pediram E já fizeram a produção E que você vai entregar aquilo Se você gosta ou não daquilo Foda-se Na verdade você tá fazendo trabalho Pelo dinheiro Nesse caso E às vezes Eu conheço muitos fotógrafos de publicidade Que não tem tesão no que fazem Bem por causa disso Tipo, os caras simplesmente fazem o que pedem E pá E aí? Aí, ó Aí você fica, tipo, com essa cara Não muda Fica em culpa Normal Mas aí tem um momento, assim, Que o pessoal pede a tua contribuição mesmo E aí é essa hora que você fica feliz, assim Falou, cara Vamos gravar um vídeo aí e tal Vamos falar sobre o processo criativo É Esse canal é meio bosta Mas vamos lá Vamos fazer Não, legal Eu acho que é uma coisa, assim, que É uma mensagem que tem que ser passada, assim Eu acho que não é um assunto que se esgota facilmente, não Não, mas, putz, a gente podia falar, tipo Vários vídeos Só sobre o processo criativo Cada fase Porque também tem isso, né Cada fase Mas que fase? Não tem Tipo, às vezes Você senta na mesa de um boteco Um amigo teu E começa a rabiscar Num guardanapo Isso é uma puta ideia Mas as melhores ideias Saem assim, na verdade E às vezes você, tipo Senta ali e fala Não, eu quero ter uma ideia E você não tem Nem fodendo Você fala, não vem Você fica o dia inteiro Eu fico, ah, que eu vou falar sobre o que Nos meus vídeos Porque o pessoal ali Acha que é fácil, né Tipo, ah, vai Fala sobre qualquer coisa E, cara, não é assim Além de ter uma linha de raciocínio Tem todo um processo De você Ter a forma De você passar Certa informação De você fazer Cara, é muito foda Não, mas é exatamente isso Chega um momento lá Que você tem Ou você é obrigado a fazer Porque teu prazo Tá vencendo Pra você fazer aquilo Tem que postar Vendo na quinta Sabe? Tipo, dia quarta É Vai sair É, deve ser quinta Ou pra frente De quinta você já está assistindo Eu acho Quinta vai até As 23 horas e 59 minutos Exatamente Oficialmente Então Chega um momento assim Que você Aquela ideia Tem que vir na tua cabeça Obrigatoriamente Ou porque você tem o prazo Ou porque você realmente Ficou de saco cheio, cara Chega Eu preciso Fazer essa coisa sair da minha cabeça Meu processo criativo Quando é pra Criar um trabalho autoral mesmo Eu faço qualquer outra coisa Que não seja Ver fotografia Eu não consigo pegar Uma referência De uma outra fotografia E pra poder fazer Um trabalho meu Se eu Se eu for pegar fotografia Eu vou me contaminar Eu vou ter que fazer Exatamente aquela foto Que está lá Aí você fecha o site De fotografia E vai pro site De auto amor Aí a criatividade Aí tipo A hora que passa O auto amor Você não tem vontade De fazer mais nada Auto amor Eu acho uma palavra Muito fantástica A busca Do autoconhecimento Olá Marilene Quando eu vou começar A criar alguma coisa Eu penso em qualquer coisa A menos isso Pra mim o que importa O que me faz Ter vontade De criar Música Pra mim Acho que Música Ela me move Assim Minha vida tem que ter Uma trilha sonora Então tem que estar Tocando alguma coisa Lá E aquilo vai passar O humor que eu tenho Pra poder fazer Tal imagem Vejo muito cinema Filmes TV mesmo Às vezes até Seriado mesmo Pouco importa Mas aquela outra Referência de imagem Que é aquela imagem Em movimento Que está transmitindo Uma ideia Eu preciso Eu preciso disso Pra poder criar É muito É bacana isso Inclusive ler E tudo mais Porque o ler também Quando você lê um livro Você projeta aquilo Dentro da tua cabeça Você está fazendo fotos Do que você está vendo Você está construindo A partir de palavras Imagens dentro da tua cabeça Pelo menos Dois trabalhos Que eu gostaria de falar Como é que foi O processo criativo Os dois envolvem A mesma coisa Pra ter uma noção Assim Os dois É um trabalho De fotografia Nu Então um trabalho Que a gente precisava fazer Que era um trabalho De fotografia Pra uma empresa Que vem de peça Pra moto Queria fazer um calendário Todo o processo De criação Pra esse calendário De Nu Ele era uma coisa Pouco dependia Da gente Eu não trabalho Eu não trabalho sozinho Quando tem esse trabalho Todo Tem uma pessoa Que trabalha junto comigo Que é a Ana Cris Que está ali Oi Fala oi Ela faz toda a parte Da produção Pra mim E faz Praticamente 90% Da criação Quando muita Chega com a ideia É que a gente tem Uma conexão Muito forte Tipo Um pensa uma coisa E o outro conclui Inclusive no próprio trabalho É assim É muito azeitado Isso Então eu passei Pra ela a ideia Quando eu fui chamado Pra fazer o calendário Ela veio junto comigo E daí começou A fazer um trabalho De busca de referências Dentro daquilo Que o cliente queria Mas era um trabalho Que o cliente queria Não era um trabalho Que a gente tinha liberdade Pra poder criar E tem aquilo E acabou E você tem que Simplesmente pegar Alguma coisa Parecida Mostrar pra ele E falar Tipo isso Não E mais Esse próprio cliente Tanto ele queria Que Um negócio Tão específico Que ele queria Que eu já fizesse Umas fotos Com algum modelo De referência Iguais A que ele ia fazer Pra poder mostrar Pra ele Pra saber Se eu podia fazer O trabalho Acho que tá exagerando Eu sei fazer O trabalho Eu tenho equipe Que faz isso tudo Agora não vai rolar Tô ocupado Já coloquei o telefone Aqui embaixo Já estão ligando? Não Acho que já estão ligando Você falou que faz Qualquer coisa Não O telefone Eu vou colocar Agora Agora Ah, agora 011, 14, 06 Nossa, esse é Pode começar a ligar Antes que as linhas Congestionem Então tinha o trabalho Todo que o cliente Tava pedindo Então Ana Cris começou A fazer uma busca De referência E essa busca De referência Dela Era já muito Dentro daquilo Que o cliente pedia Então a única coisa Que a gente fez Foi dentro do universo De milhares de fotos Que tem aí pela internet Foi selecionar Aquelas que a gente Queria fazer E é claro Que daí entra Eu com a minha parte Da construção Da luz Do direcionamento Dos modelos Que também A produção Também faz isso Cabelo Maquiagem E por incrível Que pareça Por mais que seja Um trabalho De fotografia de nu Tem uma produção De moda envolvida Não tem como Não existir Senão ele fica Uma coisa Fica sem sentido Não E cai no vulgar Se eu conseguir o vulgar Porque senão Nem vulgar Eu vou conseguir chegar E aí tem O trabalho De angulação De lente Angulação Que você coloca Em relação A modelo Enfim Uma série de coisas E pra esse trabalho Foi uma equipe Assim que a gente Tava lá vendo Assim com cabeleireiro Maquiador Produtor Assistente Pessoal do cliente Mas tinha umas Trinta pessoas No estúdio Quase Vinte a trinta Pessoas Era um monte De gente E a dificuldade Pra fazer isso Porque quando se fala Que na cidade É outra coisa Que também envolve Nosso processo criativo Quando se fala Em Curitiba Que a gente vai fazer Um trabalho de nu As mesmas modelos Elas já se retraem Assim Muito Sabe Foi complicado Não foi uma coisa fácil De ele conseguir Fazer o trabalho Mas se o masculino Entraia mais Sem trocadilhas Volta na história Do Tic Tac Do vídeo passado Ah tá E teve um outro trabalho Que daí a gente fez Foi um trabalho Que era de seres místicos A gente fez Chamou um modelo Que não teve problema Nenhum De posar nu Super tranquila Não tava recebendo No calendário Que era o que ele tava pagando Que era um trabalho Com o estado Elas ganharam Uma belíssima grana Saíram até com mais dinheiro Do que eu É normal É bem normal Bem normal Cada modelo Foram quatro modelos Elas ganharam belo dinheiro E esse outro trabalho Que a gente fez Que era um trabalho De editorial Para uma revista Que a gente tem A revista Divius Posso passar o link Olha quem quiser É só ver o link www.divius.com.br É uma revista De editorial De moda Conceitual Bem bacana Um trabalho Que a gente faz Quando a gente não consegue Quando a gente tem Que extravasar Nossa criatividade Nosso processo criativo Tipo Bora fazer essa ideia Bora Mas se é pra onde Faz Isso vira um editorial Vira E é só material conceitual Tem uma outra Que é mais comercial Ali Mas é que as revistas Não conseguem absorver Isso aqui Na cidade de Curitiba A gente morre Curitiba é uma bosta Na verdade Vamos conversar Que Curitiba é muito bom Pra viver Olha esse sol bonito Aqui Mas Puta que pariu O resto é uma bosta Trabalharam em fotografia Em Curitiba Nossa Puta que pariu Quando eu posso fazer Um trabalho Que nem esse Que foi dos seres místicos A gente demorou Um ano Pra concluir Porque Na minha cabeça A coisa Não estava concluindo Era uma foto Que a gente fez A foto da menina nua E em cima dessa foto Tinha a intervenção Que a gente ia fazer Ou colocar Mais uma outra foto Junta E ia misturar Transformar ela Em diversos seres Tinha Medusa Tinha Minotauro Que mais tinha Tinha Demônio Anjo do Demônio Tinha a Sereia A Sereia Anjo do Demônio Enfim Entre lá na Divius Que vocês vão ver lá Vocês vão ter que procurar Tá Que vocês abram todas Pra vocês poderem achar Sacanagem Vocês vão beijar Sacanagem Procurar também Daí vocês entram lá E vejam Vocês vão ver o trabalho Demoramos um ano Pra poder concluir E a modelo Por sorte Por ser modelo de agência Ela não nos incomodava Cadê o trabalho Cadê o trabalho Ela sabe que isso Algum determinado momento Vai sair E na hora que saiu Eu descobri Que a coisa que eu precisava Dentro da minha canetinha Uma coisa mais simples Eu descobri Que eu tinha Junto comigo Que eram os desenhos Dando a Cris em cima Então não precisava Mais do que isso A gente imprimiu As fotos No tamanho 20 por 30 Ela pegou a canetinha E desenhou E fez a conclusão Do trabalho Que ficou Sensacional Ficou exatamente Aquilo que estava Na minha cabeça Mas as vezes As coisas ficam Meia nebulosa Você tem uma ideia Você pensa E aquele negócio Ela não termina De formar Ela não fecha Não aparece Ela fica aberta A ideia está ali Mas ela não encaixa Finalizou Beleza Isso é complicado também Tem uma coisa que você falou Que é muito importante Que é você ver A imagem na tua cabeça Antes de fazer Isso pra quem está começando Pra gurizada Que está começando Eu vejo muita gente Fazendo foto E justificando depois Você está ligado Aí é desculpa É Porque aí você faz Uma coisa meio bosta E daí você fala Não, mas é isso É por causa disso Mas você está Justificando a cagada Com certeza Aí você está pedindo desculpa Aí você está falando Não, não, puta Eu sei que ficou meio merda Mas é que eu estava Eu estava me sentindo Um pouco apreensivo Nesse dia Porque a imagem está borrada Não faz isso Não, sério É que nem fazer cor seletiva Tem um vídeo Que ensina a fazer cor seletiva Ainda bem que não fazem isso No vídeo Eu quase Dá pra fazer Ah, eu entendi Uma das coisas Que eu acho mais foda Assim Que é legal E pode ser muito subjetivo E essa subjetividade Pode ser meio chata É aquele negócio Tipo assim O teu modo de ver As coisas Pode ser que não Faça sentido Pra mais ninguém E você já viu Umas pinturas Numas paredes Principalmente Consultor Médico Tipo que nem no Miller Já viu aquele negócio Tem do lado Negócio que paga Estacionamento Que é um quadro azul Sim Você tem que decidir Pra quem você quer fazer Aquele trabalho Que você está fazendo Ou é pra você Ou é pra um manicômio Mas isso, cara É a vibe que você está, cara Naquele dia Você pode decidir Meu, eu só quero fazer Foto borrada Não tem conversa, cara Eu só quero isso Só que isso faz sentido Pra você Aí pros outros não Sim E aí Tua aceitação, né Exatamente Aí você mostra Pra outras pessoas E o cara fala Tá, e aí Porque eu Eu tenho uma coisa minha Que se você tiver Que explicar a foto Ela não funcionou Mas isso é uma coisa normal É ser mais sério Tem aquela frase Uma boa imagem Vale mais do que mil palavras Eu acho que se você tiver Que usar mais de dez palavras De legenda naquela foto lá Ela não está contando a história Não está certo Tipo, na verdade Não tem que ter legenda Você tem que entender Várias coisas Dentro de uma única imagem Mas Eu acho que aí Entra Uma criação Um momento Que o artista Está fazendo lá Que vai contar alguma coisa Normalmente Quando você faz isso É uma foto abstrata Ou então É uma foto Que ela Ela pode ser muito clara Bem focada Bem fotometrada Mas são elementos Que ali no meio Não desembolsa nenhuma Não dizem nada Mas Aí isso É o artista Que está criando Alguma coisa Eu antes de sair de casa Vim nossos queridos artistas Do Facebook Porque o Facebook É uma galeria de horror Você vai rodando aquilo Pra baixo E vai vindo Tipo, meu Né Às vezes tem um negócio Legal Mas é uma coisa Lá da PQP Não é do cara Que fez Normalmente E eu vi uma foto De um cachorro cagando No meio da rua Bonita Ah, caramba Não, assim Ok Cachorro caga Eu já sabia disso Eu também Você sabia? Não, eu também cago Ah, bom Então, eu também Não queria falar Mas já que você está falando Você caga também, Ana? Eu também Eu também E tipo As vezes as pessoas fazem coisas Bem dentro daquilo que a gente falou E depois o cara vai procurar alguma coisa Dentro daquela foto Pra gente ficar O que ele fez Assim Então E aí, o que você achou? Normalmente Na escola de fotografia Você dá aula Você tá ligado Professor sempre fazem Ai, que bonito É uma bosta Ai, que coisa bonita Parabéns Ah, que legal Eu sou Acho que talvez Um dos únicos professores Assim Eu não me considero um professor Mas eu já dei aula Já tive uma turma E os caras me mostravam a foto Eu falei Ah, tá meio bosta Eu falava Cara, não gostei Por causa disso, disso, disso E os caras ficavam brabo E eu A primeira vez Que um professor meu Falou pra mim assim É Cara, tá um lixo Tá foto Eu achei muito massa Falei Nossa, cara Achei um professor de verdade Puta que pariu Porque o resto, cara Você podia fazer o que você quisesse A foto do cachorro cagando Ia ser lindo Não, olha isso aqui Olha essa expressão desse cu E tem o outro lado Daquilo que a gente tava falando Do processo De você ter um processo criativo Que não faz sentido Pra mais ninguém E tem a parte do processo Que você Cria um sentido Tão forte Pra alguma coisa Que ela muda Às vezes a história De alguma coisa Ou a forma que você vai ver Aquilo, tipo Pra sempre, cara Virou um sinônimo É, virou uma coisa Cara, isso Desde campanhas publicitárias Ou até uma foto Marcante Ou alguma coisa do tipo Transforma O modo de você ver Aquilo em particular E a fotografia Principalmente tem esse Esse poder, né Por que a gente chama Hoje de Tipo Palha de asso de bombril Tipo Modificou Você não fala assim Pega uma palha de asso Que porra é essa? Aquela esponja mais dura Que você tem ali? Não É um bombril Ah, tá Eu tô ligado Uma palha de barbeária Gilete Então tem várias coisas Que são ideias São nomes São marcas São coisas que Foram implementadas Por alguém Algum dia Que mudou teu modo De Teu modo de ver a vida De alguma forma De algum Em algum sentido Tem outras coisas também, né Que tem esse Tipo jet ski Tá ligado? Jet ski não é jet ski Não é uma marca Ah, é? É É moto aquática Ah, é? É moto aquática que chama Mas eu achei que o nome Inglês fosse Não, jet ski não é a marca Da parada Ah, é? Aí, tá vendo? Bota o próximo Eu achei que foi enganado Isopor, leite moça Isopor não é? Isopor também é Ah lá, fudeu Também sabia Leite moça é um que é foda, né Tipo, ah Não, leite moça é bom É leite condensado Até, leite condensado Acho que é menos pior Que tipo o pombril Ou jet ski Mas mesmo assim Você fala Ah, vamos fazer um negócio Vai leite moça no negócio O que cai numa outra ideia Que tipo Processo criativo Principalmente fotografia Porque pra você que domina Bem a técnica Que tem equipamento suficiente Pra fazer qualquer coisa Fica muito mais difícil Se você tem uma câmera Em umas 50mm Tipo, você fecha um pouco Possibilidades Agora se você tem Bastante equipamento Bastante conhecimento Sabe utilizar Quando as coisas Tipo, tem muitas possibilidades Ou infinitas Possibilidades Fica muito mais difícil De criar Porque você não tem Um caminho pra seguir Você pode fazer o que você quiser A mesma coisa Eu com no meu canal O que eu faço aqui? Eu posso fazer qualquer coisa Então, às vezes Esse processo Fica muito mais difícil Fazendo dessa forma Então, às vezes Quando alguém te limita Ou quando você próprio Se limita A fazer só algumas coisas Ou de alguma única forma Fica mais fácil também Do que você Ter um caminho aberto Uma página em branco Assim E aí O que você vai pintar aí? É, mas eu acho Que tem que ser isso mesmo Você tem que Botar um certo limite ali Pra tua criatividade Mesmo Senão ela Começa a derivar demais Assim É igual a nós Na nossa conversa A gente não Traçar uma linha Que a gente vai A gente começa a ir embora Não, pra vocês terem ideia É o único vídeo Que eu tô com isso aqui Eu tô com um negócio Anotado aqui no chão Que eu tô dando umas olhadas Pra conseguir segurar a conversa A gente já tava em tapioca Mas a tapioca faz parte Do processo criativo E a gente chegou lá Por causa do leite condensado E se a gente começar A andar pra trás A gente vem de onde Saiu a ideia original Você pega o leite condensado Ruim com a minha tapioca Vai pro banheiro E no banheiro você tem uma ideia Porque no banheiro Sai as melhores ideias Tomando banho Eu costumo chamar De sala de criação Ah, desculpa Ué, não? É, cara Eu criei bastante coisa No banheiro Depois que inventaram O wireless Nossa, cara Sossegado Fantástico nessa vida Tipo, você pode ficar No computador lá Às vezes amortece As duas pernas Agora eu tô aleijado Eu não sei bem o que é isso Ah, eu tô aleijado Sudei, alguém me ajuda E tem uma frase Muito massa também Que é tipo assim Quem disse que os outros Querem saber Da tua Do teu ponto de vista Da vida Quem disse Que tipo Às vezes você Você faz uma foto Posta Aí vem um cara E fala assim Achei meio bosta Aí você fica puto Mas você não tem que ficar puto Aquele lado tem o ponto de vista Se o cara achou ruim É o ponto de vista dele Você não respeitou o teu E fez tua foto E postou Você tem que respeitar o dele Que achou bosta Então a ideia do calendário Assim não vai nem aparecer ali Porque tá dando muito sol É Mas a ideia do calendário Assim era super simples E mesmo assim Foi uns 40 dias Assim pra gente produzir Todo o material E fazer É relativamente simples Você vê o trabalho finalizado Você fala Cara, isso aqui eu vou fazer Uma tarde É Mas a gente fez num dia só Não Mas até fechar a ideia Num dia que a gente começou Às 7 da manhã E foi terminar Quase meia noite Porque a gente foi com 14 poses E a gente fez 14 poses A gente tinha 14 poses Fez elas exatamente em conta É O mais importante Num trabalho desse Aliás Em qualquer trabalho Pelo menos Na nossa forma No nosso processo criativo É Você já tá com tudo Já desenhado Assim Do começo até o fim Assim Então tem muito planejamento Antes É um storyboard Storyboard Você realmente desenha Faz com palitinho Façam isso Faz com palitinhos Desenhos Poses Cola referência do lado É uma bagunça O storyboard E é diferente Eu acho que o storyboard Ele é diferente Do sketchbook Porque o sketchbook Ele realmente é um livrinho Pequenininho Onde você anota As tuas ideias Cruas Sim Onde você coloca As tuas ideias Onde depois você vai pegar Elas de volta E vai remoldar E realmente fazer O trabalho final Isso é muito importante Todo mundo ter Um caderninho De folhinhas brancas Que você possa desenhar E escrever Ou outras coisas O meu tá aqui Que é esse aqui É um bloquinho Eu amo isso aqui Realmente Uma coisa que eu acho Que não existe uma resposta A gente vai ficar aqui A gente vai ficar um dia Falando sobre isso Mas que salvaria o mundo Da desgraça Sim Como se livrar De clichê Nossa Nossa Que pergunta bosta Que você me fez agora Cara Mas Deixa eu te falar Que tem certas horas Assim que você Não pode vencê-lo Una-se a eles Chega uma hora Que o clichê É uma coisa Tão Tão clichê Inescapável Não tem como você escapar E aí você fala Então eu vou Em cima Vou arregaçar Em cima disso aqui Vou fazer super Super forte Seja no tratamento De imagem Ou seja Na produção De moda Que foi colocada Nas roupas Outras pessoas Ou seja Sei lá o que Que você esteja fazendo Cara Não Eu vou exagerar aqui Tá certo Que tem casos Assim Que é um exagero Assim absurdo Que é por exemplo A foto da noiva Com o buquê Você Ali você Não Cara Não tem como Você sair daquilo Assim Então chega Algum momento Que você tem que fazer E às vezes Você faz logo Só pra poder Tirar aquilo Da tua cabeça Assim Daí na hora Que você liberou Aquela imagem Da tua cabeça Já tá feito Que é o que eu faço Assim Ah Mas eu preciso De uma foto Minha Segurando o buquê Tá Pronto Segura essa bosta Vai embora Do jeito que você quer Não Aí depois Depois que ela solta Depois que ela começa a andar Que tá aqui atrás Ou sei lá Ela não tá reparando Daí eu faço Aí rola a foto legal Daí a foto que eu tô fazendo Então o clichê Se o cliente te pediu o clichê Faça Se na tua cabeça Está o clichê Faça mais rápido ainda Aí depois você libera a cabeça É que nem música ruim Você já ficou com música ruim Presa na cabeça Chicletão Você sabe como é que faz Pra se livrar Você escuta a música inteira Até o fim Repete Daí senão Ela simplesmente apaga Da tua cabeça Isso é uma das melhores coisas Que eu já fiz E realmente funciona Eu não sabia disso E eu acho que o que eu acabei de falar É mais ou menos isso É fazer Faz rodar Faz Tipo assim A primeira foto Da sessão clichê Faz o clichê master E a partir disso Você remolda O que você vai fazer Tem Com certeza Então tipo Só pra fechar a ideia do clichê É Faz o clichê Sempre Tipo faz o que tem que fazer Não faz tanta merda Assim É tipo É Regula né É Tenta ver o que é decente Pelo menos E tenta É aí que entra a criatividade E você variar Porque o clichê Nada mais é do que a coisa Que muita gente faz Que você já está cansado de ver A partir disso Você pode fazer isso E variar aqui Variar ali E de repente você tem uma foto Totalmente diferente Ou qualquer coisa Totalmente diferente Do que seria o clichê Que daí sai do comum E acho que pra finalizar Aqui tem uma Tem uma historinha Que eu li Eu li não Eu vi Num vídeo do YouTube Não sei aonde né Esses dias me falaram Que YouTube é meio bosta Que não se aprende nada No YouTube Me falaram isso Legal Com certeza Inclusive você está assistindo O meu vídeo Opa Tem alguma coisa errada Nessa frase Que é assim Que tinha um Chinês O Didro Chinês não Vamos mudar Sabe o Legolas Sim Seus Anéis Bonitão Guri 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 E ele Ele era um arqueiro Muito fodido E ele era tipo Meio que Papai Noel Ele saia de noite Ele era tipo Uma lenda E ele saia de noite E ele Pintava Alvos Nas janelas E nas portas Das casas E Mandava as flechas E a galera De manhã O pessoal acordava Via só o alvo E o furo da flecha No meio do alvo Que o cara era foda Ele errava Às vezes muito pouco Pô O cara virou uma lenda Todo mundo falou Meu É o O elfinho De Deus O cara é foda Ninguém via ele Ele Fazendo isso E um dia Um cara Viu Ele saindo de casa Que saiu Ike Flash Baldinho de tinta E ele ficou Extremamente decepcionado Com o que ele viu O cara era maleno O cara era foda Mas ele ficou muito decepcionado Porque ele viu Que ele primeiro Atirava a flecha Fazia o buraco E depois Pintava o alvo E as vezes Ele pintava o alvo Um pouquinho do lado Para que as pessoas Acreditassem Que era o contrário Mas onde é que Eu quero chegar com isso As vezes Você vê uma coisa Tão impressionante Tão foda Tão legal Só que o processo criativo Da pessoa que fez Pode ser uma merda Pode ser decepcionante Para você Então olhe Para a foto Para o vídeo Para o filme Sem muitos Preconceitos Ou sem tentar Ficar descobrindo Como é feito Porque isso pode ser ruim Para o teu processo criativo Porque se você pensasse Que o cara Era um arqueiro foda Que ele ia lá E pintava dez alvos Por noite Acertava sempre no meio O cara foda Ele ia ser uma referência Para você Se você vê Como ele faz Acaba a magia Sumiu Pensem nisso Garfaiotes Mas é sério É uma história Que faz você pensar Depois Porque ela tem Um desfecho rápido E você fala Tipo Puta que filho lá Mas é um pouco Então é Que rola muito disso E isso entra Nessa questão De processos E tudo mais Eu acho bem bacana Pensar nisso aí Beleza Quer deixar Teu site Teu trabalho O que você faz Põe aí É só apontar o dedo Que aparece Cara É tipo mágica Assim Site Não Mas fala o site www.clix.fote.br Tá Acessa lá E o que mais? Aí tem um outro site Que é onde a gente junta a turma lá Que é do Coletivo Tangerina É www.coletivotangerina.com.br O trabalho é de fotografia de moda Que é o nosso principal No Coletivo Tangerina Mas a gente também Viaja ali Por arquitetura Por teatro Por publicidade É o que a gente gosta de fazer O que a gente curte Beleza Entra lá na página dele Curte lá o trabalho do Caboclo Que é Fuera Beleza galera? Vou só lembrar que dia 27 e 28 Tem um workshop meu De flash Aqui em Curitiba Então aproveite Que pode ser o último Da sua vida Vai que o mundo acaba Não vai só ver E se inscreve lá Aqui na descrição Tem o link Que vai te linkar Lá pro site do Zona Que vai te falar Como é que faz pra você se inscrever Então é isso aí Valeu Obrigadão Valeu Pra presença Óbvio Vocês vão ver esse cara Aparecer de vez em quando E é isso aí galera Valeu É isso aí Se você gostou Dá joinha favorita E compartilha galera Compartilha Vamos fazer o canal Crescer cada vez mais Obrigado a você Que compartilha já os vídeos E que me ajuda aqui Indiretamente Se você quiser ajudar Diretamente Entre aqui no Patreon.com Barra Zona Fotografia Você pode doar aí Tipo um dólar Pro vídeo Que não vai te fazer falta E vai me ajudar Bagarai Beleza pessoal Valeu Até o próximo vídeo Até Fala tchau Ana Tchau 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 Olá Marilene A noite Tainha Vinho E muito sexy Tchau Tchau Tchau